E rapaziada, você quer saber todas as curiosidades e dicas sobre a teia do Homem-Aranha? Sim, esse vídeo eu separei um monte de perguntas que as pessoas devem que já se fez, até eu me fiz já essas perguntas. E rapaziada, esse vídeo tá muito da hora, não pule aí por favor e já deixe o like, porque eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. Primeiramente, passa lá primeiro, se você não viu o vídeo de eu jogando pela primeira vez com a teia do Homem-Aranha, passa lá. Depois que você vê ele, você volta aqui, beleza? Eu vou deixando aqui em cima agora, aí em cima do vídeo, ele agora, você clica aí pra tá vendo, beleza? E rapaziada, a primeira dúvida que eu tenho certeza que muita gente tem é, a teia do Homem-Aranha, ela dá dano ou não? Rapaziada, essa é uma dúvida que muita gente tem, eu tenho certeza. E sim, eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Outra coisa que tem muita coisa que tem, tem muita gente que tem dúvida, é se é infinita ou não. Sim rapaziada, eu vou tá esclarecendo muitas dúvidas hoje, beleza? Então não precisa se preocupar, porque hoje vai ser um vídeo bolado mesmo. Olha, primeiramente, vamos tá pegando ela aqui. Pra quem não viu o vídeo, aqui é um dos lugares que ela vai tá. Já peguei ela aqui, eu não vou tá olhando muito em detalhe pra ela, mas é pras perguntas que eu separei mesmo, porque se você quiser ver direitinho como que ela é, como que é a jogabilidade dela, passa lá no vídeo que eu vou tá deixando aí em cima, né, como eu já falei. E olha rapaziada, a primeira dica, a primeira coisa que eu vou dar, que eu vou tá falando aqui pra vocês, é se ela é infinita ou não. Rapaziada, ela não é infinita, no ar ela carrega, aí ó, ela não precisa, ela não tem nem tempo pra carregar no ar, mas, já que, é, no chão, ela tem sim, uma demora aí, 10 segundos pra você tá carregando ela, e é uma, chega uma hora rapaziada que ela acaba, deixa eu ver se dá pra separar ela, não dá pra separar ela, e sim, um exemplo, se você gastar, você pode ver que não é infinita, lá no slot, você pode ver que agora tá 76, se eu gastar até o zero, ela vai acabar rapaziada, não é infinita. Agora, outra coisa, ela puxa itens ou não puxa? Essa é uma dúvida que muita gente tem, eu tenho certeza que tem muita gente que tem essa dúvida, se ela puxa itens ou não. E é o que a gente vai tá vendo aqui agora, né, se ela puxa itens ou não, como eu acabei de falar, né. E olha rapaziada, vamos tá vendo aqui agora, vamos conseguir ver aqui em cima, porque essa dica tá bolada rapaziada, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, e tá só no começo, beleza? Ó, tem uma munição bem aqui, e se funcionar, puxar os itens, a munição vai vir até nós. Ó, vamos tá puxando aqui agora, bora, 3, 2, 1 e... Rapaziada, funciona sim, a teia do Homem-Aranha consegue puxar itens. Vamos ver, só pra tá esclarecendo rapaziada, se não foi um bug ou não? Eu acho que não, mas só pra tá esclarecendo, ó, eu tô aqui bem longe, vou tá puxando aquela doze ali, e sim rapaziada, consegui puxar ela, muito legal mesmo. E rapaziada, vamos aí para a próxima pergunta. Consegue pegar mais de uma? Vamos tá vendo isso aqui agora, rapaziada, que consegue tá pegando mais de uma teia. Tem muita gente que quer, né, ter duas teias aí no seu inventário, pra não tá acabando nunca, e ó, já vou tapando aqui o chão, pra não ter perigo dela cair. Vamos tá aqui pegando. Olha rapaziada, não coletei ela ainda, não coletei ela ainda, como tá vendo aqui. Vou tá apertando aqui agora pra tá coletando ela, e... Rapaziada, não conseguimos pegar mais de uma, eu até falei isso lá no vídeo que eu joguei pela primeira vez, né, eu já falei isso, mas às vezes você não viu esse vídeo, e não foi ela até agora ver. Vai lá assistir, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E olha rapaziada, vocês acabaram de ver, que não conseguem pegar mais de uma no inventário, e nem recarrega o que tava, é, aquele espaço ali que tava faltando, não recarrega também. Beleza? Vamos aqui, pra mais uma dica, ou curiosidade, né, do jeito que você quiser falar, tá bom. Que é, se a teia gruda ou não, se tiver algum veículo em movimento, será que você vai conseguir grudar a teia? É o que eu vou tá fazendo agora, rapaziada. Ó, eu vou tá subindo o carro, ativando isso aqui, e ó, sim rapaziada, você consegue pegar em veículo, vocês podem ver, eu acabei de ser puxada aí pelo barco, né. E rapaziada, a próxima curiosidade que eu ia fazer, é se gruda ou não no tubarão, ó, vamos tá vendo aqui agora, se gruda, ó, vamos tá jogando aqui nele. E sim, rapaziada, igual no veículo, também consegue grudar aí no tubarão, e isso é uma coisa muito legal também, né, é bem fantástico isso. Olha, igualzinho no veículo, só que no tubarão é diferente, né, parece que é mais divertido, bem mais legal, rapaziada, no tubarão. E ó, pode já estar meio vulgado aí, né. E rapaziada, eu acho que agora a gente vai pra, é, uma das últimas, né, que é aí o teste, se dá dano de queda ou não, rapaziada. Vamos tá fazendo isso aqui agora, vamos tá fazendo isso aqui agora, rapaziada, e ver se dá ou não, ó. Vocês podem ver que eu vou tá construindo aqui até aqui uma altura elevada, vou tá construindo aqui até aqui uma altura elevada, ó. E ó, rapaziada, gruda aí lá agora, e ó, eu vou cair e, rapaziada, eu não morri, então quer dizer que, não, rapaziada, Não dá dano de queda quando você tá com a teia. Vamos aí pra última curiosidade, que é a que todo mundo tá mais esperando, né. Olha, rapaziada, já tô aqui de volta com a última pergunta. Dá dano ou não, rapaziada? Eu acho que essa é a pergunta mais esperada que já poderia ter. Se dá dano ou não. Tô aqui com a teia, ó, vocês podem ver que a teia tá normalzinha, não modifiquei nada. Na partida normal mesmo, rapaziada, ó, a teia aqui normal mesmo. E vamos ver agora, rapaziada, se dá dano ou não. Tô aqui do lado do NPC. Se ele, é, se a teia der dano, rapaziada, ele vai começar a me atirar. Se não, ele vai ficar de boa igual já tava, rapaziada, ó. Vou tá mirando aqui nele agora. E se der dano, aí, rapaziada, vocês já sabem, vai começar a me atirar. Vamos ver aqui agora se vai dar dano ou não, ó. Não tá mirando aqui pra ele. E, rapaziada, é três. Pera aí, rapaziada, antes disso, eu tô aqui do lado da minha irmã. E, Agatha, o que que você acha? Vai dar dano ou não a teia? Eu acho que vai dar dano. Eu acho, rapaziada, que vai dar também. Eu acho que vai dar. Ó, é três, é dois, é um, e... Ih, rapaziada, a teia só atravessa, não dá dano. Então, a pergunta que todo mundo queria saber se dava dano ou não... Rapaziada, ó, eu tô mirando na cabeça, eu tô mirando... Aqui, ó, agora, sem querer eu mirei aqui no... Aqui na parede. Aqui, ó. Tô mirando no corpo, rapaziada, no pé, ó. Vocês podem ver que não dá dano de jeito nenhum. Então, nossa missão fracassou. Eu acho que todas aí deu certo, né? Eu acho que todas deu certo, menos a de pegar dois em um inventário. E a de ser infinito, eu acho que... É, rapaziada, eu pensava... Eu realmente pensava que ia dar dano. Igual a arma mítica do Venom e do Carnificina, né? Mas não deu dano, ó. Vocês podem ver que não deu dano. E só pra vocês verem, se fosse dar dano, ó... Acabei de atirar nela. E se fosse dar dano, rapaziada, ela teria caído ou teria aparecido um número aqui. E estaria esse outro NPC vindo aqui na minha direção. Beleza? Então, isso só pra comprovar que realmente não pegamos. E, ó, acabei de matar os NPCs. Vocês podem ver que com uma arma normal dá dano. E com a teia não dá. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu, sinceramente, espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Esse vídeo aqui deu um pouco de trabalho pra estar fazendo ele. Então, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.